Habitualmente pede-se-lhe o possível e, por vezes, até o impossível. E desta vez, se Ronaldo mais não deu, é porque tal não era obrigado. A exibição somou dois golos em seis e o primeiro deles logo aos sete minutos. Bom, acho que já habitué um pouco as pessoas a marcar golos livres. É uma das minhas especialidades. Graças a Deus consegui marcar e ajudar a equipa. Nesta relva é melhor? Muito melhor. E o segundo gol foi um excelente passo de um motinho. Veio a guarda-redes inclinar-se um pouco para o lado esquerdo e aquilo que eu fiz foi driblar e meter a bola dentro da baliza. Às virtudes de Ronaldo, agora configa o terceiro melhor goleador de sempre da seleção. Do lado oposto, os bósnios replicaram com dois golos. Com uma mãozinha de coentrão, Mismovic fez ressoar a embaixada de Zenit em Lisboa para o 2-1. Como o Spades, em fora de jogo, quando fez o 3-2. E ações esmagadas pela força dos números 6 contra 2. Quase consensual é que, entretanto, o golo da noite coube a Nani. E para explicar o quase na frase... Qual foi o melhor golo? Do Volosso ou do Nani? Nani. Ah, acho que foi do Volosso. Foi do Volosso. Estava confiante. O Crescente bateu os outros livros todos. Ele deixou-me bater e conseguiu fazer o golo. Mas penso que o mais importante foi a atitude que demonstramos dentro de campo e a união deste grupo. Que desta fez a força e o resultado. Tão farto que destoa com todo o resto. Aliás, dos seis golos portugueses, dois assinou-los Hélder Costiga. Hélder muitas vezes é criticado porque não está em sintonia com os golos. É uma resposta que está a dar. Não, eu apenas faço o meu trabalho. Há quem goste, quem não goste. Apenas limite-me a fazer o meu trabalho. A vitória pode não ter dado já o pódio, mas garantiu-lhe o acesso. E a união, de facto, entre a equipe e o público, sob o tema do dia. Obrigado. 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 Obrigado.